Música Muito obrigada, Bela. Eu sou a Juliana, sou da Casa da Cultura Digital, que o Bela já comentou. Bom, eu sou produtora cultural, na verdade, uma área não é tecnologia, não é área de mídia, não é nada disso. Então, como é que uma produtora cultural vai parar com esse interesse? Eu comecei muito a prestar atenção lá, quando a internet entrou na minha vida, virada de 99 para 2000, dentro da área cultural, a entender a internet como uma grande possibilidade, principalmente o trabalho. A cultura é independente, de ter uma forma mais igualitária do artista conseguir mostrar o seu trabalho e automaticamente eu, como produtora, também ser vista e ter visibilidade do meu trabalho. E no desenvolver dos anos, eu comecei a perceber, acho que como todos nós, que o que foi colocado a internet como possibilidade, ela começou também a caminhar o mesmo mecanismo do mundo tradicional de economia e de negócios que a gente já tinha. E isso eu comecei a entender realmente quando eu percebi que grandes empresas começaram a ganhar muito dinheiro com serviços gratuitos. E aí, tentando entender como é que isso era possível, já que dentro do meu mundo isso não acontecia, eu percebi que era porque eu era um produto da Clonin, como todos nós somos os produtos, quando se tratam de ferramentas ou serviços gratuitos dentro da internet. E aí, para tentar entender, somado a isso, aconteceu o Ipilix, o Mening, toda aquela história. Eu morava fora do Brasil na época e tinha uma outra, com isso eu estava morando em Londres, a perspectiva de tudo isso foi, acho, bem maior do que no Brasil, necessariamente, naquela época. Isso foi em 2009, 2010. E aí muitas coisas começaram a chamar atenção, eu comecei a ler também questões de documentos e tudo mais, e aí quando eu retornei ao Brasil, aconteceu o Isoda. E eu acho que isso mudou muito a minha cabeça na questão de por que em 2012, a casa da cultura digital, para poder entender esse cenário e tentar fazer alguma coisa a respeito. Porque, como eu, usuária da internet, brigo por ela, já que ela foi, de alguma maneira, também imposta nas nossas vidas, de uma forma de que hoje a gente não consegue, muitas vezes, nem alguns serviços públicos ou coisa assim, não ser feito através dela. Então, assim, hoje a gente tem uma dependência da internet que não é simplesmente por nós sermos usuários da internet ou por nós estarmos lá por vontade própria, sim também porque demandam de outras formas. Então, a gente tem desde questões de mães que não conseguem mais acessar coletivos, seus filhos não podem ver a internet, até serviços básicos que estão lá e somente acessam através da internet. Então, o quanto isso é entender da onde é essa necessidade, entender a questão de democratização do acesso, o quanto é importante para o desenvolvimento do indivíduo, entender como é que são os mecanismos e quem está por trás do mecanismo da internet, entender os personagens, entender a importância e entender o quanto nós, usuários, somos valiosos. E eu acho que isso daí traz o empoderamento, que eu acho que está na hora da gente entender também, é de que boa parte desse poder de transformação também está nas nossas mãos. E eu acho que é aí que a gente começa a falar da cultura digital mesmo. Então, a cultura desde a nossa navegação, como é que a gente se posiciona para navegar na internet, até realmente entender todo mundo que está por trás daquela mágica que chega na nossa casa. E isso é uma coisa que a gente comentou muito na fala, no nosso evento de quinta-feira, que eu acho que, se a gente pegar na história humana, a internet é uma das primeiras coisas que chegou de uma forma tão massiva a ponto de que uma maioria mesmo não entende nem como ela chega na sua casa. Então, a gente tem usuários que, por exemplo, se a gente pegar hoje o automóvel, que é uma das coisas que é mais disseminada, pelo menos quando você vai dirigir, você tem que passar por um processo de educação onde ele vai te ensinar o básico daquela máquina. E hoje a gente tem usuários na internet, principalmente a nova geração que está nascendo já no online, que não sabe, basicamente, se ele não tiver vontade própria de ir atrás, ele não sabe como é que a internet chega na casa dele. E a gente tem usuários, principalmente dentro do Facebook, já que ele hoje é considerado uma ferramenta de velhos, de que também não tem, se a gente perguntar para as nossas mães, por exemplo, que estão na internet e elas não sabem nem como funciona o live. Então, isso é muito problemático, porque se a gente não entender esse mundo, a gente não vai criar usuários com domínio da tecnologia para não serem usados pela tecnologia, que acho que é o maior problema hoje. Então, com tudo isso que aconteceu da questão do Facebook, por mais que, como o André já comentou, a gente tinha um público dos direitos digitais, de alguma forma, que tinha esse entendimento com a questão do esbordo, e da problemática enquanto política brasileira e política externa brasileira, porque a gente teve uma vigilância massiva em questão de negociações de Brasil com outros países, e a gente perdeu, então, a gente já pode determinar que, com a regulação em 2013, a gente tinha comprometimento de políticas internas brasileiras, mas também políticas externas brasileiras. Então, a gente já tinha uma vigilância que determinava questões políticas. Então, não é uma novidade o que a gente vê com a quebra de analítica, que era para determinar uma questão eleitoral interna, né? Porque a influência política de negociações, ela já não tinha sido exercida de alguma forma. Claro que é muito, a maneira que a mídia lidou com esse problema da querida de analítica trouxe uma outra visão do que foi como a mídia lidou com o Snowden na época, né? Porque a questão dele ser um funcionário e toda aquela questão também de envolvimento, muitos ainda acreditam por aquele ser espião ou coisas desse tipo, fez com que a mídia sempre tivesse vários lados daquilo e a opinião pública se dividiu. Mas eu acho que naquele momento a mídia tradicional principalmente não teve o cuidado e a devida atenção, claro, por motivações, de tratar aquilo e informar ao público a gravidade de tudo aquilo. Agora, o que acontece? É ótimo a gente saber, eu sempre falo, eu brinco muito por vazamento de dados, não dados pessoais, mas em relação a esse tipo de coisa, porque a democracia é baseada na questão da transparência, principalmente se a gente está do lado mais frágil, né, como usuário ou cidadão. Então, é ótimo que tudo isso venha à tona, é ótimo que se fale muito nisso, mas ao mesmo tempo, em matéria política e de leis, acontece sempre os frenesias e os oportunismos, né? Então, nós temos desde 99, por exemplo, no Brasil, uma tentativa, mesmo com a consolidação do marco civil, onde ele foi discutido, foi, teve participação pública e tudo mais, a gente teve que abrir mão de muita coisa para ele ser concretizado, claro, ele não é perfeito, mas mesmo tendo o marco civil, a gente vem ainda bem desde 2009 brigando e discutindo no cenário político brasileiro uma lei de proteção de dados pessoais. E ela não andava, nem só a discussão, como também o entendimento da necessidade dela, entendimento para quem ela se aplica e entendimento de quem deve fazer a reglamentação disso e a fiscalização disso. Então, tudo isso veio acontecendo e hoje nós temos três projetos de leis em andamento dentro do Congresso e Senado Brasileiro. Como o Léo comentou, nenhum deles seria a versão perfeita nossa, formada por usuários, mas a gente tem um que é bem ruim, nós temos um mais ou menos e um menos pior, que é o que a gente defende. Eu falo a gente porque eu faço parte também, nós, como CESC, a gente faz parte da Coalizão Direitos na Rede. Não sei se você pode mudar o site, por favor. A Coalizão, ela surgiu, ela já teve um ano, ela surgiu da necessidade real de que muitas organizações da sociedade se... Você quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Você está falando que existem três leis sobre dados pessoais, que teria um que você defende, ou vocês defendem da Coalizão Direitos. Isso. É, teve algumas mudanças recentes nas políticas de privacidade, no Facebook, no Google e no Twitter, que são os dois maiores, e eles estão sempre mudando. Sim. A questão é, de forma direta, com essa lei, você acha que é a menos pior, digamos, aprovada, destrutivamente eles não precisariam mudar nada do que eles fazem hoje. Eles se diz... No Google, no Facebook, não precisariam mudar nada do que eles fazem hoje. e não precisariam mudar exatamente nada nas políticas de dados deles. Porque eles já estão adaptados a essa lei, que nem está aprovado. Então, eu queria entender assim, se você pegar a política de privacidade deles, e pegar essa lei, não tem muitas modificações sendo feitas ali. Eles já passaram disso aí. Sim, porque eles não fazem, eles não cumprem o que está escrito também na política deles. Então, isso pode ser, mas aí, então, a gente já falou a questão. Uma lei obrigaria eles a cumprir? Porque eles dizem que fazem uma coisa e não fazem. Aí, assim, agora tem uma lei, então, que são honestos com vocês. Então, é uma das grandes problemas da lei, é o órgão que vai ser a autoridade de proteção dos dados e vai fazer a fiscalização. que é esse, é um dos grandes perigos que eu falo da lei que eu vou citar para vocês. Que são, nós temos três leis. É o PL 4060, que é de 2012. O PL 330, que é de 2013. E o PL 5276, que é de 2016. O 330, por exemplo, que é o que eu considero o pior, e é o que está hoje mais avançado, porque ele é um PL no Senado, ele tira a participação, por exemplo, da sociedade civil do órgão que vai fazer a autoridade de proteção dos dados pessoais, a fiscalização. A gente seria mais incomoditada as leis. E como o órgão ali traz diretrizes, se nós, usuários, não tivermos participação dele, ter uma lei não vai dar, não vai fazer uma maior diferença. Então, esse é um dos pontos que sim, não adianta ter uma lei, simplesmente, que obrigue a plataforma ou o serviço a cumprir a clorinha. Mas eu preciso ter um órgão fiscalizador nesse sentido. E eu preciso ter a sociedade civil, que é o maior interessado, dentro desse órgão. Então, Titi, então só para terminar. Então, nós estamos, o Carlos está mandando a 100 km por hora, queremos baixar para oito tempo. Só que... A lei não vai fazer isso. O Digatão é 80, tipo zero. Mas aí tem uma coisa que acrescenta ali, não, tem, podemos fiscalizar ali isso. Então, vamos botar, a questão aí não seria isso, vamos proteger os dados, vamos, pelo menos, tentar regularmente o dado, mais próximo, a participação da sociedade. Então, é mais ou menos, um ponto é esse. Não, acho que é a questão que está... É uma lista para os candidatos que não vai mudar exatamente nada na política de dados dele. Não, eu acho que muda. Eu acho que muda, porque você tem, é muito mais claro, porque hoje, como a gente não tem a lei, a gente não tem nem por onde chamar atenção e exigir alguma coisa. A gente tem hoje apoio em matéria de lei, a defesa do consumidor, que eu posso me sentir lesado em algum tipo de tratamento, e buscar apoio sobre isso, porque daí eu vou pela lei da questão de que eu não sou informado, simplesmente o aceite para estar na plataforma primeiro, é a se eu não aceito ou não estou nela, já começa por aí, eu não tenho acesso ao serviço se eu não concordar com tudo, e segundo, eu não tenho nem clareza do que eu estou concordando, porque ele não é claro para o consumidor. Quem lê a equivalência não tem detenção da informação de termos jurídicos e tecnológicos, eu não entendo. Então, eu consigo, hoje, ter um apoio por ser consumidor. Então, deixando isso claro, o que é a lei de dados pessoais, ela primeiro vai ter que determinar, em matéria de nomenclaturas, a diferença de dados, o que é dados pessoais, o que é dados anônimos e o que é dados sensíveis, por exemplo. E aí eu vou começar a tentar exigir diferença de tratamento de dados. E aí eu não estou falando também só de plataformas e empresas privadas, eu estou falando também de governo, que é o segundo problema do PEC 330, que o governo Temer tentou abrir uma brecha de tirar a responsabilidade do governo em tratamento de dados. Ele não quer ser responsável. E aí nós vamos ter um governo que pode fazer qualquer coisa com os dados. Não. Então, a lei de proteção de dados pessoais no Brasil atareia essa diferença, porque ela não se aplica simplesmente à iniciativa privada, mas sim num complexo muito maior, que é também o trânsito de negócios entre governos e iniciativa privada. Porque, como a gente vê, hoje, para quem trabalha no Congresso, esse grupo, como eu estava comentando, o papel dele é o quê? Tem mais de 20 organizações da sociedade civil que trabalham com direitos digitais de alguma forma, que se juntam para, basicamente, analisar, por exemplo, projetos ou perigos que acontecem na internet. Tanto que a nossa principal campanha é a internet sob ataque, por isso. Porque hoje nós estamos no Brasil mais de 340 PMs tramitando que mudam questões de segurança e privacidade na internet. Então, são perigos contínuos de PS que não são necessariamente que falam objetivamente da internet, mas que vão trazer consequências no nosso uso diário da internet, principalmente de dados. E aí a gente está falando de questões de dados que vão para crédito, vão para planos de saúde, vão para várias coisas e com o cadastro positivo que a gente está tramitando hoje e que é um grande perigo. Vai abrir o banco de dados do governo e vai deixar muito mais perigoso porque ele vai ter negociações com outras entidades. E vai aglomerar isso tudo no mundo só. Então, é muito problemático. E isso, com a lei de prevenção de dados pessoais, estaria uma normativa que a gente não tem para lidar com isso. Então, eu acredito, pelo menos do tempo, que é importante e que ela pode, sim, fazer uma diferença. Pelo menos a gente vai ter uma base de como existir para coisas que acontecem além do Facebook. O que estão acontecendo e que a mídia, de repente, não traz para a população que não está sabendo. Então, perigos tem. E é isso que eu queria comentar com vocês é dessas diferenciações dos férios ou de condições de dados pessoais e até entender, de repente, do ponto de vista, qual é o que vocês entendem de benefício de uma lei ou se ela não se aplica ou não ou o que vocês esperam de uma lei, por exemplo, de deficiência de dados pessoais. Por quê? Porque com a questão do Facebook hoje, o Senado convocou o Facebook Brasil para uma audiência inteira. E, com isso, o 330, por exemplo, tem a pior escrita porque ele não consegue nem... A promessa que ele tenha uma aproximação até com a regulamentação europeia, que hoje seria a escrita mais, assim, apropriada dentro das leis de proteção de dados pessoais que a gente tem, por exemplo, no país e na Europa, seria o maior avanço que a gente tem em matéria de títulos especialistas de direitos digitais. Hoje, a gente está trazendo esse texto para aproximar. E o PL 5276, que seria o que nós, na coalizão, defendemos, ele tem já um texto mais perto da regulamentação europeia, por exemplo. E ele defende que o órgão que faça a fiscalização tenha uma participação na sociedade civil para poder fazer essa ponte como a gente defende a questão também que ligou o ano passado inteiro dentro do CGI, por exemplo, que foi um dos perigos do ano passado de tirar a participação da sociedade civil. Então, é uma briga constante. todos os perigos do 330 está aí por isso, porque como ele teve audiência pública semana passada, por exemplo, e aí convocaram o Facebook, ele é o mais próximo de estar perto de ser colocado em pauta para ser focado. E aí, a gente vai ter isenção do governo para fazer qualquer coisa dos nossos dados sem estar correndo o risco de sofrer penalidades através da lei, porque ele vai estar isento disso. A gente vai ter um órgão de fiscalização que não vai ter participação nenhuma do nosso lado, então a gente não vai conseguir nem fazer pressão para coisas que são dos nossos interesses. E a gente vai ter uma participação da iniciativa privada muito forte, por consequência. Então, isso, infelizmente, é defendido pelo Ministério da Tecnologia nosso, e a participação da sociedade civil não seja presente. Então, é muito complexo isso, está sendo feito campanhas de listar, por exemplo, listando as redes sociais dos senadores para ser feita pressão pública, por exemplo, coisas desse tipo, para a gente tentar reverter isso. Mas, é o quê? Todo esse escândalo tornou urgente uma resposta por parte do governo, que pode ser a pior resposta possível dentro das opções que a gente tem. Então, a gente pode ser atendido na vontade de ter uma lei, mas a gente pode ser atendido da pior maneira possível, porque depois mudar a lei para incluir o que a gente quer vai ser muito mais difícil. Então, é esse o cenário hoje brasileiro de proteção de dados pessoais. É a gente lembrar que a gente está falando sim de um escândalo muito grave com o uso de dados por empresas privadas e também que estão fora. Então, o marco civil também trouxe essa questão de que o quê? Mas tem atuação no Brasil, ela também é responsável. Mas, a gente está falando de, por conta disso, de repente, passar uma lei que vai tirar, por exemplo, a responsabilidade do governo ou a participação nossa de cuidar disso. e aí, a gente pode, de repente, abrir para conversas e entendimento. Eu tenho mais dados sobre as leis, eu tenho mais informações que vocês quiserem, a gente pode conversar, mas eu gostaria muito de entender, a partir da fala até dele, o entendimento de vocês da necessidade, por exemplo, de uma lei de proteção de dados pessoais, já que, lembrando que não é um caminho só nosso, a gente já tem alguns países com leis concretizadas, mas tem vários que estão buscando isso, e eu acho que, até para salientar a tua pergunta, com a regulamentação da Europa, por exemplo, essa semana, o Mark teve no Parlamento Europeu se disponibilizando a participar de reuniões e entrar numa conversa sobre a regulamentação e de como é que eles poderiam apoiar. Mas, ao mesmo tempo, ele foi lá e tirou 1,5 bilhões de usuários que estavam armazenados na Irlanda e moveu para os Estados Unidos para não estar abrigado na regulamentação. Então, é porque ela tem algum peso e tem algum impacto. Então, como é que a gente pode tratar isso e como é que nós brasileiros vemos no nosso uso da internet a necessidade de ter um apoio jurídico disso e não depender só hoje de uma lei do consumidor, que é onde normalmente cai todos os... as reclamações que a gente tem e a gente não consegue até ter muito impacto sobre isso. Porque, querendo ou não, a gente tem o Max Bill, mas a gente não tem quem está fiscalizando, que é ainda o grande problema dele. A gente não tem um órgão que fiscalize isso de forma efetiva. Então, como é que vocês, por exemplo, que têm, eu acho, uma familiaridade maior com o tema, pensam na questão de uma lei de proteção de dados pessoais, por exemplo, trazendo essas questões de privacidade com tudo o que aconteceu, vocês como usuários, e qual é a expectativa, de repente, de vocês em relação à formação de uma lei. Porque a 5276, ela vem com um processo mais democrático. Ela teve participações públicas, ela foi aberta para consulta pública. Ela teve intervenções e o texto dela foi formulado através de consultoria. Então, assim, eu acredito ser uma lei muito mais democrática perto do processo que foi no Max Bill. Alguém tem que comentar? Eu queria só perguntar também para vocês, eu não sei, todo mundo que está aqui faz parte dos grupos de discussões do Partido Pirata ou tem alguém de fora? Eu acho que a liberdade aqui, eu não sei, a liberdade que tem e a liberdade que não tem. Ah, tá, porque a gente está falando de uma forma homogênea como vocês, mas na verdade vocês são várias pessoas diferentes, né? Então, enfim, só para esclarecer, mas o resto eu concordo com a Jana, porque a gente está falando de questões que precisam ser debatidas, né? Então, a gente tem que ver outras posições também sobre isso. dentro do que você estava falando, você fazer uma lei no qual você tem um, você estabelece um fundamento, um mecanismo que fundamenta um recurso que você quer levantar contra uma empresa ou contra uma órgão do governo, mas quando você faz isso, principalmente no Brasil, você está pensando muito mais na questão da política pública, porque você está pensando muito mais na questão da esfera governamental, porque tirando os dados da esfera governamental, você tem basicamente um mercado que é privado, que é fortemente concentrado, por um monte de empresas que é lá no estrangeiro. e aí você basicamente tem que ah, legal, eu quero levantar o fundamento contra o Facebook ou contra o Google, aí você vai lá e vai mandar uma cartinha para o cara que está com o Google hoje no Brasil, basicamente um cartão comercial, ele vai olhar para aqui e vai tá bom, não posso fazer nada. Entendeu? Eu estou dizendo assim, o que o cara vai falar ali na filial, ele vai passar a visita para a matriz. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma lei que inclua esse tipo de relação com a empresa, mas ela vai falar assim para a matriz, não com a filial dela para o Brasil, que aí ela diz, ah, vamos lá lá para ver o que você pode fazer. Então, quer dizer, pode tomar a decisão para a gente tomar para pagar a multa, porque nunca me importa pagar quantos milhões. É, mas não é possível eu trazer isso, né? Se tem esse clave no Brasil, você é responsável e tem que seguir a lei brasileira. Então, você tem o serviço funcionando e tem os usuários brasileiros, não é simplesmente eu vou pagar a multa. que é isso, que é uma das questões que a gente tem que trazer na lei. É as penalidades, não é simplesmente dar dinheiro. Quais são as penalidades? Que isso a lei tem que abordar, por isso que tem que ser muito discutido. A penalidade não é simplesmente pagar dinheiro para uma empresa que tira o dinheiro para se pagar. Que aí sim, eles se pagam uma penalidade que não tem o menor sentido. Entendeu? Isso é paliativo. Ele não está resolvendo o problema porque o serviço continua da mesma forma. E outra dúvida que eu tenho. Outra dúvida, você acha que funciona esse tipo de mecanismo de estabelecer um fundamento mais geral dentro desse modelo que a gente tem no Brasil? Ele é muito mais literal? Eu não sei se ele aceita esse tipo de mecanismo. Como o Léo começou a falar no início, eu acho que é importantíssimo se ter essa base porque a gente tem que pensar também que novas empresas estão surgindo e novos pensamentos estão surgindo. E a gente está numa briga de questão de modelo de negócio. O modelo de negócio da questão de dados é muito difícil de ser quebrado porque tudo se baseia em cima disso. E como até na quinta-feira foi bem lembrado pelo Joel do Madri Rackers, ele já é um modelo que veio antes da internet quando a gente tinha a questão de que empresas se vendiam mails se vendiam várias coisas e os dados já estavam ali mesmo que não fosse online, não fosse digital. Então, esse modelo de negócio ele já está estabelecido mas não nada impede que se a gente trouxer diretrizes novas de pensar de uma forma de como ele pode ser diferente para coisas que estão surgindo também. A gente tem empresas brasileiras que tem que nascer dentro de uma regra. E como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente estava importando modelos de fora e quando você tem também um alinhamento mundial por isso que a importância e foi muito debatido também a questão de estar alinhada a uma regulamentação europeia. Europeia, por exemplo. O que você disse que comanda e seria responsável por esse tipo de processo que é o processo que é o processo que é o processo que ele está a usar. O PL? O PL 330 ele nasceu do PSB. Não, foi um órgão que ele pensava por... Não, não tem ainda. Isso está em discussão. Como essas leis estão... Um dos grandes problemas deles é assim, como nasceram três propostas eles têm uma ideia de fazer uma união com as três propostas, e transformar no PLS. Isso com certeza a gente perderia várias coisas importantes nesse tipo de coisa. Como tem que passar ainda dentro de conselhos, para ser aprovado para daí, para uma votação final, é onde a gente consegue trazer os principais debates enquanto nós, organizações da sociedade civil, que é o que? A gente chega dentro de deputados, os estabilientes sentam, conversam, trazem os felizes, trazem a vontade da população e tentam reverter algumas coisas nesse sentido. Então, a gente não tem estabelecido ainda quem seria o órgão. A gente tem vontades e apontamentos, que é o que? No 330, de tirar uma possível participação da sociedade civil desse órgão. De não ter, por exemplo, de ser formado por empresas e governo. Esse seria um problema. Eu, pelo menos, com o usuário, acho um grave problema. Nos outros, ele tem já um empoderamento bem maior de ser amplo. Esse órgão de fiscalizador é muito mais democrático, por exemplo. Então, tem essa diferença, mas ainda não está estabelecido. O modelo seria, novamente, esse modelo capitalista modernoso, de mundo setorial. Terceiro setor, uma partida do governo, o pessoal olhando o Facebook, o Google. Sim. E tudo bem. Não, não é tudo bem. Eu acho que, assim, eu não vejo que esse seja um modelo ideal, concordo totalmente. Eu acho que eu, sempre, como sociedade civil, eu acho que eu só consigo brigar com uma participação maior se eu tiver lá dentro. Então, nesse caso, eu ainda estou brigando para estar lá dentro. Nesse caso, a lei, a minha visão pessoal é de que o grande problema que está surgindo é a própria lei. Nós estamos na realidade, nós estamos, por exemplo, os maiores bancos de dados da América Latina, que estão sendo distribuídos desde o passado por hoje. Acessos de forças armadas, acessos pertenciários, de saúde, estão todos misturados. Estão ouvindo sim, cara. Tudo aqui, um lugar pequeno. Não, não é doido. Não, não é doido. O cara, não é doido. Falando que os dons de dados estão sendo compartilhados. Ninguém está ouvindo. Posso terminar? Deixa eu só terminar. E essa lei traria um novo órgão sensor, de controle, e caso ele seja puramente governo, isso seria um poder único. Então, hoje eu só consigo ver uma coisa muito sendo apresentada, uma possível ameaça, que eu vejo, sendo criada na própria lei. Você acha que é melhor sem ela? Bom, não é que está melhor sem ela, está desse jeito agora. Acho que um exemplo dessas leis, porque agora sempre vai ter uma lei dessa e o assunto sempre está dando uma repercussão. Esse lobby, essa disputa por lei, quem vai assinar, quem vai aqui, vai fazer pressão aqui, quais são as entidades da sociedade civil que estão apoiando, quem não está, quais são os interesses do grupo. Pega o marco civil mesmo, por exemplo, e pensa assim, como estaria hoje a internet sem o marco civil? quais seriam as coisas efetivamente com eles acontecendo hoje sem o marco civil? E isso é um pouco para se pensar. A lei é uma ferramenta de força, não é? Você não diz isso, é força bruta, é uma desdemocracia, ou de nada. Eu não sei se estaria atuando lá, não precisa ser profeta, é só ver efetivamente o que for alcançado, se ela conseguir ter tempo ali para alcançar. quando estamos fazendo uma lei de proteção de dados, as grandes empresas já estão se adaptando a isso, elas estão meio que incôndo até essa lei. O Zuckerberg chega e fala que eles querem uma regulação. Eu acho que é uma grande regulação, vocês têm regulação para televisão, por que eles querem pouca regulação aqui? Então eu quero... Então, e no Brasil, como vocês falaram, a regulação que teve que a internet propagou a política, ela pode essa vez. então você conseguiu. É isso aí, existe isso. Então, eles estão mais dispostos a sentar juntos. Por eles, eles próprios escreveriam as leis, mas não precisa, porque eles estão bem na frente. Sim, mas por mais que a gente esteja correndo atrás, a guerra existe, porque a mesma maneira que eles sentam, eles fazem, por mais que o lobby deles ofereçam muito mais coisas, eu consigo, através de algumas coisas, como, não sei se vocês lembram, ano passado, tinha uma proposta de cadastro para acessar a internet, com um projeto de lei que surgiu, que, para questões de segurança, pedofilia, internet, sugeriam que tivesse para acessar a internet. No Brasil, era preciso ter um cadastro, você faria um cadastro com o CPF, com toda a informação, e teria que baixar em qualquer aparelho que você fosse acessar a internet, um programinha que faria o registro de tudo que você acessasse. Esse, por exemplo, foi um caso que foi barrado porque nós trouxemos isso para o público público. E a gente conseguiu fazer o inverso que o Facebook faz, que é, oferece parcerias ou sei lá o que, das melhorias dele, infinitamente. eu consigo trazer a questão de que a opinião pública e a sociedade não aceitem e vai lembrar disso de repente de uma possível eleição. É esses argumentos que nós, dentro do Congresso, conseguimos usar. E a gente não se comparar. Então, assim, eles fazem, fazem, só que eu ainda acredito que o cenário poderia estar muito pior se a gente não estivesse também participando lá dentro. E há uma disputa constante. A gente não está ganhando, que lá, 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 a gente não está ganhando, a gente está conseguindo minimizar problemas. E aí, respondendo, eu acho que sim, a internet estaria bem pior sem o Marco Civil e sem, hoje, a gente está pensando, pelo menos, em uma lei. É a melhor conjuntura nacional hoje que a gente está falando de direito para a deficiência de lados pessoais, não. Com o Congresso que a gente tem em lado, a gente tem. Então, é. Isso é uma coisa que é discutida dentro dos próprios organizações. se a gente continua na briga para levar esse assunto para ser votado esse ano ou a gente trabalha mais na questão de conscientização da importância e o modelo que a gente quer. Que é o modelo do quê? De pelo menos trazer isso para a discussão pública, senão nós vamos ter mais uma lei porque essa lei vai acontecer, só que sem nenhuma participação pública, nem aberto texto para a gente ver. Então, é essa a realidade. A gente tem que brigar primeiro, como foi a 5276, o texto foi aberto e o texto aceitou a participação. Quem daqui soube que uma lei estava sendo feita de 2016 e 2017 com participação pública? Pouca cita, gente. E aí que é o problema. A gente não consegue nem às vezes divulgar isso. Você entende? Então, assim, eu, sinceramente, eu acredito que a gente poderia estar no cenário pior. Se é real ou não, não sei. Não sei porque daí nós vamos para a moderação e cada um pode trazer elementos novos dentro das nossas realidades até de uso e de tudo mais. Mas eu acredito que forças nós tenham e essa lei vai acontecer e hoje a nossa escolha é a gente participa dela e briga para estar participando dela ou ela vai acontecer sem a gente nem tomar e aí quando a gente vê ele vai ter uma lei já. Aí sem a mínima participação em nada nossa. Vou começar já pela pergunta. não seria com essa questão da internet as fronteiras ficaram relativas. No setor portuário nós tínhamos de transporte marítimo pessoalmente nós tínhamos as chamadas bandeiras de conveniência. Então eu me bandeirava um navio num país que muitas vezes não tinha nem mar e a legislação que se aplicava naquele navio era a legislação trabalhista daquele país que não tem nem mar. Não seria um momento também de pensar e eu compartilho contigo acho que tem que ter alguma coisa pelo menos regulando minimamente mesmo que seja uma bosta mas pelo menos nessa discussão eu vejo muito medo essas leis que são feitas contra o amor daí a lei Carolina Tickman enfim é um absurdo aquilo acredito até que ela mesmo tenha vazado para se promover e aí acaba alterando o próprio código penal e nós vamos com a situação mas voltando não seria o momento de ter também assim como se tem a declaração universal dos direitos não seria também caminhar nesse sentido de forma universal um direito à privacidade uma declaração universal do direito à privacidade eu te pergunto essa luta tem que ganhar e tem que sair dessa ponteira só um comentário também é que nesse caso eu acho que só para fazer acho que no caso específico não certamente não foi ela que vazou os dados para se promover acho que foi aconteceu um fato que no caso específico dela que se teve um aproveitamento político disso mas não uma pessoa ou mulher como ela não precisaria fazer isso então acho que só para fazer essa correção o que acho que é importante depois eu tenho umas coisas a falar eu acho que a grande briga é a privacidade é a gente retomar primeiro a discussão do que é a privacidade porque a gente sempre tem que lembrar que o conceito de privacidade hoje quando a gente vai primeiro conversar com essa nova geração que já está nascendo com a internet estabelecida eles nem tem esse então como é que eu vou retomar isso como prioridade para uma geração que não tem isso então assim é a minha grande luta é a privacidade só que a privacidade ela ela tem que vir com outras coisas que é o que está acontecendo acho que os grandes escândalos e as grandes relações traz bem em função disso eu acho que se a gente conseguir pelo menos também entender que a transparência colabora e é essencial para que se estabeleça uma questão de privacidade vem disso que é democracia então eu estou brigando de novo no cenário político eu estou contigo eu acho que tem que a gente tem que trabalhar só que ainda eu falar estou sentada e conversar primeiro a gente tem que lembrar essas leis estão sendo feitas por pessoas que não entendem nada na internet de novo muitos deles é quase minha mãe sentar lá e querer entender o que é isso eles não sabem então se vocês pegarem várias das propostas que surgem relacionada à internet hoje no Brasil tem questões técnicas ali que são impossíveis de serem realizadas então assim no básico que é técnico que alguém poderia trazer a informação de sucesso operado ainda tem erro então tem muita coisa que está acontecendo e aí falar para esse indivíduo em questão de privacidade o uso dele pessoal da rede não tem essa profissão então eu vou falar que o deputado que está lá sentado quando estão discutindo previdência e ele está vendo pornografia no celular como a gente já viu o foco em relação a isso porque o cara não tem noção de privacidade entendeu é muito relativo então eu acho que claro é o foco principal mas eu acho que tem muitas coisas que tem que correr paralelo muitas opções que a gente pode achar que está desigilada mas que estão vinculadas sim vejo que está dando a mesma coisa não tem como hoje tratar de internet sem tratar de privacidade eu queria fazer mais um comentário mesmo eu concordo que tem que ter algum tipo de recomendação eu lembro quando eu estava lá no terceiro fórum da internet que foi logo antes de ser aprovado o marco civil da internet e era muito claro que a iniciativa privada que deverá um bom o marco civil nas discussões nas mesas seja em todos os problemas que ele pode ter como o que ele fez como não sei que criticaram a sociedade civil se manifestou tinha nos bastidores combinando um discurso para combater e era muito claro uma regulamentação vai ter e a gente tem que tentar influir para não deixar isso do jeito que eles quiseram então eles vão regulamentar de qualquer jeito mesmo que não tiver regulamentação a gente abre a porta com o arbítrio porque nem ilegal você pode falar que é o que eles estão fazendo então eu concordo que tem que ter uma regulamentação a gente tem que tentar influir isso de qualquer jeito apesar de ser desproporcional a força das artérias com a sociedade civil é importante eu acho essencial ter essa participação e eu acho que vale a luta é o que meio agora mudando um pouco de assunto o que me preocupa é que se a gente luta tanto para regulamentar a favor das pessoas a favor da diversidade das pessoas mas o que eu vejo é que fora do nosso meio assim a gente está aqui discutindo pessoas que se carecem o assunto as pessoas não querem mais ter capacidade eu acho que na grande parte eu vejo meus amigos assim comentando que eles preferem a facilidade de você pegar um celular novo que você logra na sua conta e todos os seus dados estão lá todas as suas preferências de você não querem e não querem e não querem fazer nada então é eu não vejo assim eu tenho uma perspectiva meio sombrega eu acho que as pessoas estão se entregando por parte do medo que aqui no Brasil é nem terrorismo é o medo das coisas internas da criminalidade interna e a comodidade as pessoas não se importam do ser produto eu acho que essa conscientização infelizmente que a gente vive num país que as pessoas não sabem matemática e português aprendem na escola era essencial você está sendo desde pequeno eu pego documentário Finet que mostra que lá no Uruguai em uma escola pública aprendendo programação e tudo isso aqui está muito longe da nossa realidade e o que é mais importante de tudo é a conscientização porque além está lá mas além a consciência eles podem virar essa lei eles podem desculpar nunca ser perigos ou pode ser perigos pedir uma desculpa pública pagavam muito para a última fazenda eles querem e eu vejo que o mais importante era isso muito longe da nossa realidade então posso falar um pouquinho eu só queria comentar que assim é muito complexo mesmo mas a gente tem que eu acho que uma das formas pelo menos eu tenho abordado o tema principalmente com pessoas que trazem porque assim vários argumentos eu já estou no Facebook já estou no grupo então agora não tem nada para fazer com quem ok tipo mas eu não tenho nem ideia de como é que isso é usado então não está me afetando acho que um dos argumentos que é real hoje que a gente já tem dados para se comprovar é que está afetando o seu bolso hoje o uso dos seus dados e essa análise está te afetando diretamente isso principalmente se a gente falar classe média porque o plano de saúde dele o seguro do cabo a taxa do banco tudo isso está sendo modificado por análise desses dados a linha de crédito a produção de internet tudo então assim a gente tem que começar a pegar com isso isso vai ter que te importar em algum momento porque a tua vida vai ficar mais cara devido a isso entendeu você vai comentar com teu amigo que vocês querem fazer uma viagem juntas cada um vai entrar na internet para comprar passagem aérea como já acontece e vão ter preços diferentes por quê? então vai ser isso e a gente tem que lembrar que o plano da internet das coisas também já está sendo discutido no Brasil e a movimentação para tirar a participação das cidades vivas também com a porque esse ministério da tecnologia agora é o rei disso então assim a gente tem internet das coisas ainda para ser implementada no Brasil efetivamente e aí vai ser pior vai ser um cenário muito pior então eu acho que o bolso é uma maneira da gente conscientizar as pessoas porque vai ficar ainda vai ficar mais claro é só uma questão assim que eu me pergunto e a gente a partir de tudo que a gente fala é até que ponto uma lei muda a cultura é difícil de determinar mas se a gente não disputar a lei que tem sido feita ela vai ser feita de qualquer forma então eu concordo com o que tu fala a gente está sempre falando do menos pior sempre do menos pior porque se a gente não tentar minimamente debater isso ou criar uma logística de participação para debater vai ser criada uma lei que vai fuder com nós do pior do que vai fuder alguma que a gente vai pelo menos participar então a gente está sempre falando do menos pior e é sempre uma questão muito também filosófica que a gente poderia ficar horas discutindo até que ponto uma lei muda a cultura até que ponto a cultura pode mudar uma lei e para a gente construir uma cultura de por exemplo de prestar atenção a nossa privacidade é uma questão que é muito complexa e que envolve muitos detalhes e que talvez seja uma batalha já perdida a gente talvez não disputar por uma privacidade mas talvez falar em uma talvez uma ética da privacidade ou uma ética da transparência porque de fato a privacidade falar em privacidade para a sociedade contemporânea de hoje é muito difícil não sei se ela totalmente perdida mas eu acho que além de discutir sobre o quanto a gente de fato é possível ter privacidade é discutir o quanto a gente pode pensar tá beleza a gente está tendo nossos dados são tudo aí quanto a gente pode diminuir esses riscos diminuir quanto a gente pode ter hábitos que pelo menos não tudo que a gente coloque seja visto por todos ou que seja visto por empresas que a gente consiga trazer nuances de proteção para a nossa sociedade de alguma forma então é isso o ideal não vai existir a gente está sempre lutando pelo menos pior pelo real porque se a gente não fizer eu digo a gente enquanto ativistas enfim vão ter outras pessoas que vão fazer com interesses muito piores muito mais estritamente comerciais então é um pouco a partir daí eu só queria complementar que a questão da lei mudar a cultura a gente também tem que separar algumas coisas a gente está falando de uma lei que vem para proteger uma parte de usuários que são usuários da internet ela protege um lado e traz responsabilidades para o outro então são indivíduos diferentes com papéis diferentes na internet também a gente tem que entrar disso então assim eu estou mudando a cultura mas eu estou mudando a cultura de um lado que eu estou trazendo responsabilidades e estou trazendo conhecimento de direitos para o outro lado essa lei especificamente é isso quanto a questão de eu acho de a gente também de visões e eu acho que da motivação da gente trazer isso a questão de voltar para a base e trazer o que você comentou de uma informação e educação para essa geração que já está nascendo numa ideia de que não existe privacidade e que isso é normal não existir a privacidade eu acho que essa é a maior preocupação hoje porque eu tenho que pensar qual é a internet que eu quero muita coisa vai ser discutida que vai determinar a internet que eu quero mas assim eu não vou ver às vezes a mudança disso é próxima geração que vai ver isso e ter essa consciência e esse desapego principal de que eu não vou ver de repente a transformação agora é essencial porque a gente tem que também acreditar que essa transformação está na mão de uma geração que a gente está mudando vários paradigmas para ela de preocupações antigas e coisas que muitas vezes eu tenho primas de 12, 13 anos que eu converso coisas com elas elas olham para mim como se estivessem falando do E.T. assim porque não faz parte do mundo então assim de trazer e mostrar porque o que a gente não pode deixar é que coisas assim se transformem em realidade do normal e é isso que está acontecendo então assim voltar para quem que eu falo que aí vem a questão do ativismo nosso de cada dia que é essa está na reunião de família falar disso por mais que vai virar um caos está no grupo do WhatsApp muitas vezes compartilha algumas loucuras e é isso porque senão o normal vai ser o pior e o normal é isso é a participação então se a gente só tem que participar na formação da lei ao mesmo tempo eu tenho que ter força também de estar participando com as crianças que eu tenho envolvimento de alguma forma com a torcedividade que eu tenho envolvimento com todo mundo que está todo mundo usando a gente tem um cenário hoje no Brasil 70% da população brasileira já tem smartphone e aí traz um panorama ainda pior porque nós temos usuários de internet na maioria usando através de aplicativos então não é mais nem navegação em causa onde eu consiga pesquisar as coisas na vida eles tem aplicativos determinando que é internet e as telefonias ainda quebraram e ficou por isso mesmo e eu estou falando de empresa enquanto detentora de dados mas a gente também não fala muito no que as operadoras detêm os nossos dados e usam que é outro perigo entendeu então assim o mundo é muito tenebroso não tem panorama animador isso a gente discutiu quinta-feira é uma pessoa até muito lá mas eu ter conhecimento de tudo isso transforma a internet em um lugar hoje que não é mais feliz eu creio infelizmente não é mais feliz não tem mais essa opção de ser um lugar feliz não tem os gatinhos mais tão felizes que a gente já trouxe os gatinhos para a briga então é isso então assim mas infelizmente a gente vai ter que comprar a briga porque senão que a gente vai deixar para as próximas gerações funcionar o momento pior eu acho que isso também eu discolo dessa informação que a internet não é mais feliz eu acho que sem felicidade a gente não sem alegria a gente não muda as coisas é um pouco feliz então a gente precisa pensar que pensar é um pouco mas temos que acreditar que porra é possível fazer as coisas porque a gente acaba se assalulando um pouco enquanto ser que necessita de cuidados que tem afetos em prol de algumas coisas se a gente esquece o nosso bem-estar no qual está incluída a alegria e a felicidade então eu acho que tem uma questão essa transformação é para passar isso sim mas é só um pontinho aqui a gente discute internamente isso também mas é é um cara meu eu sou mais otimista a minha pergunta é mais geral e de certa maneira eu vou pedir para vocês fazer uma distinção entre os tipos de dados que estão em jogo porque quando você fala em privacidade de dados digitais a gente semeia como voluntariamente ou não a internet não é novidade de dados quando eu faço uma declaração de imposto de renda quando eu faço uma transação financeira ou quando eu posto o que eu comia é um elétrico do Acamore hoje no meio quer dizer tem uma diversidade enorme de dados você falou que existe uma distinção entre dados pessoais dados sensíveis ou não posso responder só uma questão que ele não pode lembrar mas essa que está sendo bastante discutida tanto no Brasil quanto fora o direito é o esquecimento dos dados é uma questão muito sensível que está sendo discutida tanto no Brasil quanto no exterior daí tem uma corrente muito nos Estados Unidos numa linha e a Europa indo para outra e a Europa está indo assim é o direito do esquecimento a filosofia tem mas o direito que você que os outros esqueçam o que você fez inclusive você mesmo exato mas o meu ponto não é esse meu ponto não é o quanto dura a memória individual coletiva desses dados é que tem alguns dados que são sensíveis outros não quer dizer quando tu falou por exemplo ah mas se eu converso com a minha amiga que eu vou viajar e aí as passagens aumentam eu não sei se é bem assim a lógica do modo como esses dados são usados quer dizer porque você usa Big Data ninguém fica olhando a tua conversa com a tua amiga entendeu pelo menos eu acho que não eu espero que não quer dizer quando as empresas fazem análise de dados quer dizer eles não vão olhar o João espero que não mas essa é a outra essa é a outra é uma notícia pra ti então se entendi olha que eu o meu ponto é o seguinte um caso específico de uso de dados em redes sociais vamos pensar assim Facebook, Instagram e Twitter não vou falar no Google que é mais complicado porque tem a história das suas navegações no Gmail etc pegar só os três casos Twitter, Instagram e Facebook como exatamente pode ser o risco de você ter a utilização desses dados por empresas que vão te oferecer algum serviço ou mesmo pra você ter eventualmente propaganda política micro direcionada especificamente pra tua realidade qual exatamente pode ser o problema que você tem que reclamentar nesses três casos o problema é nesses três casos específicos me parece que são talvez eu tenha mas eles parecem bem menos problemáticos então nós vamos pra determinações do que é dados pessoais isso eu vou ler o que está de acordo já também com a regulamentação da Europa que é um dado pessoal entendi aquele dado pessoal é uma informação que pode ser ligada a uma pessoa então eu identifico que aquele dado que está sendo usado é você que me divide minhas preferências por exemplo se eu dei live na página X eu consigo ligar por exemplo que aquela isso aquela marca que está sendo usuário é você ter o CPF indivíduo legal então ele representa qualquer dado que possa ser associado ao indivíduo fazendo com que a aplicação da norma se concentre sobre o poder que o indivíduo tenha sobre o seu próprio dado um dado teu individual dado anônimo é aquele que eu não consigo tenha qualquer coisa circulando mas eu não identifico o que vem de você do indivíduo eu sei que é um dado que está por aí alguém pesquisou tal coisa quando a gente usa por exemplo alguém pesquisou tal coisa mas eu não sei quem pesquisou dados sensíveis são dados que além de identificarem você eles me trazem revelam elementos mais profundos da sua personalidade como posição política ideológica religiosa sexual além de trazerem entre os outros aspectos informações relacionadas à saúde origem racial ética e genética rede social trabalha com o marco sensível qual é o problema exatamente de você ter esse tipo de dado a perda de analítica não é isso porque ela consegue determinar por exemplo que por mais que você curta postagem dos seus amigos de esquerda você também tem um percentual de gente que é de direita que de repente tem um valor afetivo mais a você e aí eu vou começar a te trazer coisas mais amenas sobre a direita pra você começar a curtir mais coisas da direita é isso que é o trabalho e ela vai fazer os 400 mil usuários que votaram no Trump e decidiram nos Estados Unidos a microsegmentação né microsegmentação é isso o caso do Brexit só vindo no Inglaterra foi exatamente a mesma coisa você pode usar os netos dados todos os que levaram de história você consegue traçar quase o tempo inteiro do usuário é que ele não está olhando o dado simples ele faz isso ele traz tudo ele usa todas as coisas então a rede social ela está no dado mais profundo seu porque ele te traz coisas que bom quem fez a experiência que teve até matérias já a respeito por exemplo do Tinder que baixaram seus dados do Tinder lá trouxeram coisas absurdas pessoas que falaram eu sempre olhei por esse aspecto então a gente traz visões e possibilidades de usar as suas vontades ou as suas tendências e direcionar isso por isso que é sensível que é onde ele consegue trazer tua vida trazendo isso para a questão de passagens a gente tem ainda alguns outros problemas que é o que? questão de celulares a gente sabe que as redes sociais como o Facebook tem ativação do microfone então a questão das propagandas aparecendo que eu estava conversando aqui que acho Cuba maravilhoso vem a propaganda e aí ele traz uma outra coisa que daí vai para a questão de indivíduo que é o que? eu decido quando ela chega que a gente vai para Cuba cada um vai entrar no seu computador para pesquisar o mesmo dia o mesmo tipo de voo eu posso pagar três vezes mais ele metade do preço simplesmente por isso porque o conjunto da análise pode saber que através dos dados do meu banco eu tenho uma possibilidade de pagar mais ou menos ou é isso eu não sei pior é que eu não vou ainda nem saber que é essa minha briga se eu tivesse uma clareza ainda de como isso é usado uma coisa agora a potencialidade do uso desses dados é infinito e aí eu posso trabalhar isso dentro da política dentro do afetivo dentro do produto você percebe questões de Facebook matéria de relacionamento você tem o Facebook às vezes sabe antes eu tenho amigos que falam olha o Facebook sabe antes que o meu relacionamento está ruim que eu você está sofrendo eu tinha que dizer que vocês falaram a pessoa com a saúde o plano de saúde o plano de saúde obter dados do histórico da pessoa porque hoje se tu fizer um exame em nome de entrada no laboratório o laboratório olha que facilidade eu vou ter todos os teus exames aqui então tu vai acessar todos então tu vai acompanhando a evolução do sangue aquela coisa toda isso pode ser usado pelo plano de saúde para cobrar mais e não é nem só teu é da família é meu plano de saúde pode ser mais caro porque eu tenho uma tia avó que teve câncer então eu estou num grupo de risco porque eu tenho isso na família ou ele vai ficar mais caro porque ele viu através dos dados no facebook que eu faço festa três vezes por semana que eu posto foto e aí atinge uma crueldade sem precedentes entendeu? então assim não tem esse é o nível de análise que você está falando é o nível de análise hoje nós já temos real por exemplo não é eu não estou inventando por mais que eu goste de teoria da conspiração não é teoria é prática já entendeu? e outra coisa a gente tem realidade que foi de venda não me bebe o CPF que vocês encontram não me bebe bom a história CPF e farmácia para você ganhar livros de desconto diferenciado pelo CPF é a maior crueldade que existe na casa dela eu vou pagar preço diferente de remédio devido à análise dos dados é isso o nível que está imposto de renda esse é um dos limites não é nem o limite porque vou inventar outro de uso então assim é bem complexo o imposto de renda por exemplo hoje o brasileiro ele já tem casos onde ele usa como prova a questão de malha fina e o pagamento de imposto do ativo fotos do Facebook porque você declarou alguma coisa mas as tuas falas as tuas focas no Facebook nós pelo contrário você te ofere o benefício e é prova entendeu então assim a análise é muito profunda sim infelizmente e a gente tem que lembrar que o que antes era o nosso conhecimento que incomodava era o que eles analisavam e direcionava a propagandinha daquele banner que ficava buscando hoje é para determinar em quem a gente vai botar em quem tudo tudo do nosso dia a dia você vê isso dos mais básicos então assim esse parâmetro de uso de dados que tinha divisão do OV hoje não existe mais está todo mundo usando e a distinção é dado pessoal dado sensível e anônimo anônimo é o dado que alguém divulga sobre mim é isso? não é que você usa mas como mecanismos que não te identifica com outra pessoa aí ele só tem uma leitura de que há alguém na rede pesquisou sobre tal coisa por exemplo o dados anônimos durante um tempo eu participei de várias discussões nesses coisas de leis e era uma informação um pouco depois veio o snow e ficou mais claro chamavam por exemplo metadados metadados é o seguinte alguém falou quanta hora em tal computador em tal máquina a gente não sabe o que a pessoa falou como se fosse uma coisa menor entendeu como se fosse a gente está quase anualizando não é anualizando é só que não é bem assim que funciona a coisa podem ser tantos metadados mas tantos mas tem que finalizar finalizar e enxergar porque tem cruzamento com outras coisas que eu faço o que eu não tenho aquele dado não me comprova que é você mas juntado com outras coisas e outras informações aí ele comprova só um segundinho tem uma sequência por vocês se quiser continuar ou é que já estourou eu estou para você se alguém tiver mais uma pergunta também aí a gente pode passar a minha pergunta porque eu talvez o comentário o o que eu estava perguntando é que uma das coisas que estava atrasando esse processo é uma tentativa do governo em relação a redes públicas de que lugares se você usar rede pública tipo de armazenamento de dados e que no começo que vai desde o político lá na do deputado da sessão do computador até o servidor público uma empresa pública ou até mesmo uma que aí quando a gente extrapola né tipo o programa é internet de graça sabe então se uma praça tiver uma internet de graça isso também seria moderado então no fim das contas a gente não falou não teria como proteger esses dados os dados públicos não só seriam espais como se você tivesse acesso a alguma rede pública você poderia perder isso por meio de todos os dados porque o acesso pelo Google ele estaria e aí o que o governo faz e como ao mínimo o governo pode vazar infelizmente isso continua e na realidade quando a gente discute essas coisas a gente consegue trazer todas as preocupações aí o que acontece essas propostas voltam pra gaveta aí eles deixam uma esfriada aí quando tem qualquer turbulência grande que a gente está correndo aí eles trazem de novo e tentam passar isso o presidente de São Paulo trouxe de novo a história das torres em praças públicas com internet gratuita e está isso está pegando alguém e navegação de todo mundo ou seja o Facebook tem que garantir mais privacidade de sono que o governo é que depende é que assim são usos diferenciados essa é a grande questão não estou brigando com a minha fala aqui não é pra dizer que a gente tem que focar no Facebook eu estou dizendo que o Facebook não vendeu os dados só pra quem a gente não sabe pra mais a gente não sabe o que está acontecendo com eles enquanto a gente ainda não teve nem entendimento de que é possível ser feito mas ao mesmo tempo eu tenho o governo também fazendo coisas terríveis com meus dados então assim uma coisa não minimiza a outra porque nós estamos falando a mesma coisa é o uso de dados sem nenhum tipo de régua eu só quero dizer se não só é, eu vou falar aqui porque não está entrando o áudio não é o pessoal de lá não sei o que eu não queria aparecer ninguém quer falou, falou, falou a gente, vocês começaram a falar de vocês falando sobre o Facebook e sobre o Cair e depois falando sobre uma lei que poderá afetar de uma forma positiva mais como o governo trata as cidades do que o Facebook o Facebook já está adaptado a essa lei praticamente é isso que eu estava dizendo é isso que eu entendi porque nós vamos falar no Facebook mas depois que é a lei de introdução de dados é o computador do Facebook mas na verdade o Facebook não vai precisar fazer nada em relação não vai precisar mandar nada com essa lei porque ele já está adaptado com essa mudança agora sim, sim com essa mudança eles já estão então e acaba parecendo isso mesmo o governo mais desleixado dos nossos dados do que o Facebook tem essa coisa do governo também querer tipo Dória querer vender os dados querer dar uma vez para o Facebook tipo ah tem que privatizar os dados públicos de acesso é uma tentativa de fazer o que o Google vai é monetizar é monetizar exato a gente tem que lembrar que para quem vai para São Paulo agora o computador tem que ir o país para a gente fazer uma resposta aqui tem a questão do cartão o cartão no TRI vai estar com o reconhecimento facial para poder não ter os compartilhados do cartão no Rio de Janeiro é isso só que o detalhe assim eu acho que na minha cabeça pelo menos eu não vejo não sei se tem diferenças de gravidade só tem diferenças de uso e diferenças de impactos na vida da questão do uso pelo governoso pela empresa privada mas assim porque no final das contas é o problema para mim que está sendo usado e está sendo usado não é nem então assim ah eu sei que está sendo usado mas se eu soubesse o nível que está sendo usado eu poderia optar ou não estar lá dentro e o problema é que todos nós nos tornamos usuários de várias coisas num movimento de que não era obrigatório ter essa informação e aí eu vejo na lei uma possibilidade de tornar obrigatório de forma clara numa linguagem acessível o que estão fazendo com os nossos dados e é isso pelo menos que eu brigo eu acho que assim errar de forma consciente para mim é menos pior do que errar a sua disparência tem que também de capacidade claro né então procura aí quando é tornar obrigatório ser usuário de esse grupo obrigatório por movimento se você não torna você não sabe onde seus amigos estão indo você não sabe o que está acontecendo enfim é desinformação que são extremamente relevantes para a sua vida mas isso não vem daí eu acho que não eu acho não não existe nenhuma lei de ouvir até ponto e banco não existe isso é um absurdo de que você não possa fazer nada na sua vida sendo uma ponta e uma ponta e um sistema da parha existe uma imposição para que você se adeque a sistemas de controle e isso vem isso é parte da estrutura do estado isso não é parte do isso é algo muito antigo enfim eu acho que agora a tecnologia só está potencializando isso fazendo com que isso torne algo muito mais destrutivo do que sempre existiu e sempre foi é só o comentário que você quer dizer eu acho que ele aumenta para a gente não perceber mas só tá eu encerrei alguém tem mais algum comentário nós vamos para Filipe Tom Rei e aí eu e a Sheila temos uma oficina que nós vamos falar de reconhecimento facial toda a problemática do uso de dados em relação a isso e ainda vai ter uma parte que é prática de como a gente dá uma coladinha que é uma parte política mesmo de entender o mecanismo mas também de como por exemplo a gente inventar coisas artísticas que a gente possa driblar a questão de leitura desses algoritmos então é no dia 5 5 às 4 10 da manhã lá no cinemateca brasileira que a gente vai esse ano então para quem quiser enfrentar o madrugadão lá com a gente a gente vai a criptorrevia não sei se acho que alguns de vocês devem ter participado em algum evento enfim é um evento importante discussão dessas coisas que a gente está falando aqui tecnopolítica e criptografia e é o madrugadão faz parte do movimento de que acontece ao redor do mundo e aqui a edição que acontece em São Paulo faz 5 anos é a principal no Brasil talvez da América Latina então ela acontece no sábado na sexta começa de noite e vai até sábado a madrugada atravessa a noite ali e tal então é faz parte da política da lógica do evento e é um grande ponto de encontro desses debates envolvendo e aí desde o debate mais técnico sobre qual é o software específico de criptografia para alguma coisa até debates sobre o que a gente está falando de alguma forma trazem a questão tecnopolítica que envolve outras questões mas também é um bom lugar para a gente ver possibilidades de ferramentas de como driblar tudo isso que a gente está falando porque também tem isso a gente fala da questão de uso da internet mas a gente tem possibilidades de analisar várias dessas coisas desde formas mais simples e tranquilas até tecnologias mais avançadas de criptografia e coisas assim então mas para quem quiser acho que tem uma cobertura muito grande nas redes sociais também sobre o que rola lá então tem resumo das palestras e tudo mais e vale a pena conferir então acontece dia 4 e 5 de maio em São Paulo graças a Deus graças a Deus graças a Deus